Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Aqui na cabine comigo, Gustavo Villani, está o comentarista Caio Ribeiro. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. Ê Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Kepa no gol. Laporte está pronto para jogar com o Nátio no miolo da zaga. Miquel Merino aparece com o Rodri pelo meio. Álvaro Morata comanda o ataque. Do outro lado, o time também pronto escalado. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. A pita-arbitragem começa o jogo. Álvaro Morata. Álvaro Morata. Aspas. Bola batida de longe. Defesaça do Kepa. Salvou e salvou muito. Estava bem posicionado e conseguiu chegar na bola. Bateu o escanteio. Tira em cima da linha. Caio, a bola não entra. Milagre, Vilani. Teve atenção e reflexo. Cobrou na área. Afastou o mal. Cruzamento. A bola ainda está viva. Não passa na zaga. Ele toca curto. Não cruza. Não cruza. Não cruza. Beguin. McTominay. Robertson tem a posse. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é até videogame. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques para o jogo de hoje. Joga. Para o gol. Bateu. Defendeu meu goleiro. Tem a batida do escanteio na área. Pega o cabeceio. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Oiar Sábal. Bola com Oiar Sábal. Álvaro Morata. Oiar Sábal pediu. Impedido. Foi por pouco. McTominay. Oiar Sábal. Domi. Na toca. Com paciência. Para tentar desempatar o jogo. Nerino. Toca errado. Devolve a bola. Pedri. Oiar Sábal. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Dá para sair o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. José Luiz Gaia-Penha. Faltou atenção. Devolve a bola de graça. Acelera. Ninguém para. Milagre. Defesaça fantástica. E a juíza para o lance. Falta marcada. Milagre. Milagre. Dá para ver na estatística que o jogo está muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. E sobra campo para ele jogar. Salva o goleiro. Cresce. Fecha o gol. Estava vendido. Cara a cara. E conseguiu um milagre. Espetacular. Não cruza. Bola curta. Oiar Sábal pediu. Bloqueia. Trava a bola. Recebe Pedri. Merino. Intercepta na área o passe. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Perde a posse da bola. O contra-ataque parecia bom. A placa indica mais dois minutos. Carvajal. Iago Aspas. Iago Aspas. Mas hoje não se apresenta bem, Caio. Com esses números aí na tela. Ele está pedindo para ser substituído. Vila Ani. Está finalizando pouco. E o jogo está empatado. Está na hora dele aparecer mais na partida. Segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra para você. Até aqui. Tudo igual no placar. Ele vem carregando o ataque. Aspas. Vai bem. Faz a defesa. O jogo está parado. Vem a alteração. Bate. Manda para a área. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Deu. Boa bola. Bola boa para correr. Olha só o desempate. Gol. Para passar a frente no placar. Para jogar a pressão para o outro lado. Quando ele passou pelo marcador. Já dava para ver que vinha perigo para o goleiro. Passou com facilidade. Mostrou que tem intimidade com a bola. Gol. 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 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Carvajal. Toca a bola com paciência. Esperando pelo erro da defesa. Nas costas. Para correr. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Tirney. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Mas no final. O time perde a bola. Seguei. Robertson tem a posse. Falta. Falta. Falta perigosa. Dá até para mandar para o gol. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. É um dado. O time perde. 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 Bloqueada. A finalização. É só fazer. Para fora. Ele tentou. A bola colocada. Tirou demais. Caio. Bateu bem. Mas ela acabou saindo do lado do gol. O a bola colocada. O a bola colocada. Meirinho. Carvajal. A bola passa de pé em pé buscando um espaço para empatar o jogo 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando Que defesa! Substituição para oxigenar o time Eu dei uma bronca do escanteio curto, olha só Para o gol! Quepa, tranquilo Pedri Ainda dá tempo de empatar E a torcida chama o time para o ataque Depois dessa boa recuperação de bola Oi Arzabal Gol! Vai empatar no finalzinho do jogo Bela visão de jogo Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede O Bifa informa A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1 O tempo não para, diria Cazuzo, o relógio avança Ninguém quer o empate, desce para o ataque para tentar a vitória Opa! Pode pintar um contra-ataque aí, quero ver Bom corte, a jogada era boa Marcação alta Apita a arbitragem, tem gente no chão Jogo interrompido para o atendimento e aqui fica a nossa torcida Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo Vamos reiniciar com bola ao chão Vamos ter mais 3 minutos de bola rolando Eles descem para tentar vencer o jogo Último ataque Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo Álvaro Morata Apita a juizona Fim de jogo, deu um empate aqui Vem Conhecer o ataque vinha São cinco São cinco São cinco São cinco São cinco São cinco Seu ém